Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre limite de cartões de crédito. Isso, nós vamos falar como que consegue limite nos cartões de crédito, tá certo? Mas eu vou falar abrangindo os cartões de bancos, tá? Então, não é semelhante a instituições financeiras, tá? Por exemplo, Porto Seguro, Nubank, Digio, o Trig, não, vamos falar apenas dos bancos, tá? Então nós vamos falar como conseguir maiores limites nos bancos, nas instituições financeiras, tá certo? Então eu vou explicar para vocês direitinho como funciona. Mas antes, se inscrevam aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram. Acompanhe a gente aí nas mídias sociais e dá um like assim que nosso vídeo terminar aí para a gente, tá bom? Ajude-nos a divulgar ainda mais no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e nosso grupo do WhatsApp 011-949-75-071, tá bom? Nós temos um grupo lá do WhatsApp também, caso você queira participar, é só chamar aí que a gente coloca você no grupo, tá bom? Vamos falar então do plano do Banco Santander, um exemplo para vocês, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para vocês do Banco Santander, tá ok? Vamos ver como que funciona lá. O Santander, ele trabalha com o sistema de rating, tá certo? Então, eles falam rating, que é pontuação de 0 a 10. De 0 a 6, o gerente não tem autonomia para fazer implantação de limites, te dar cheque especial, cartão de crédito, que está fora da alçada do gerente. De 0 a 10, o gerente tem toda a autonomia, com a senha dele, de implantar para você o limite no cartão de crédito, caso você queira esse limite no cartão, ou solicitar um cartão, por exemplo, desse que é o Rewards, tá certo? Então, o gerente do Santander tem autonomia de 0 a 10, a pontuação, porém, a sua renda tem que estar atualizada para que ele também consiga fazer o papel dele, que é te dar limite, tá certo? Porque você não vai com uma renda de R$ 1.500,00, querer um limite de R$ 30.000,00, ganhando R$ 1.500,00, tá certo? Então, para que você consiga maiores limites neste cartão ou nos produtos do banco, eu estou falando do Santander, mas eu estou já explicando os demais também. Eu vou entrar depois no Bradesco, no Itaú, mas geralmente é assim que funciona no Santander, tá bom? Pois bem, você é um cliente novo, tá? Você é um cliente novo, começou agora. Geralmente o limite é baixo que eles começam a andar, porque eles não conhecem você. Mas você já ganhou um cartão Platinum, né? Geralmente, se você é cliente do Van Gogh, você já sai com o Platinum na mão, tá? Para aumentar o limite, você precisa trabalhar a sua contracorrente. Como que eu trabalho minha conta corrente? Movimentando a conta, transferência, TEDs, DOCs, depósito em dinheiro, pagamento de boleto bancário, débito automático, DDA, né? Fazer um título de capitalização, um seguro, um seguro de vida, um seguro residencial, um seguro familiar, um seguro acidentes pessoais, uma previdência, um consórcio, um investimento que fica travado ao banco. Tudo isso ajuda os produtos do banco e ajuda a melhorar a sua análise de crédito. Então, sei lá, tem lá uma renda de R$2.000,00 e tem um cartão aí com limite baixo. Você tendo um produto do banco e movimentando a conta, você consegue maiores limites. Então, transferência, sua esposa tem uma conta corrente, a transferência da conta da sua esposa para a sua conta corrente, e você vai lá na sua conta corrente e paga a conta, está movimentando a conta. Então, isso é uma movimentação bancária. No Bradesco, eles trabalham com sistema de pontuação também, porém é diferente. O Itaú, também, com sistema de pontuação, que é o Score, está certo? E o Score, influencia na análise? Sim, influencia. Você tem que ter uma pontuação legal com o banco, uma movimentação boa com o banco, para que você consiga ter bons produtos, está certo? Agora, no Santander, por exemplo, você tem lá no Serasa uma pontuação de R$600,00, R$800,00. E no Santander você não tem uma pontuação de R$7,00 a R$10,00, não adianta. Eles não vão te dar produtos. Muitas pessoas falam para mim no canal, Leandro, mas eu tenho meu Score a R$900,00, no Santander eu não consigo nada. Eu falei, qual é o seu rate no Santander? Ah, está R$5,00, então, não vai conseguir. Tem que ser de R$7,00 a R$10,00, está bom? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, trabalha com pontuação. Então, também, movimentando a conta desses bancos, mais o Banco Bradesco e o Itaú, produtos, TEDs, transferências, DOCs, pagamentos, tudo que eu falei referente ao Santander de movimentação, também serve o Bradesco e Itaú. O Itaú, ele leva um pouquinho mais de tempo, porque a forma de calcular do Itaú, a análise de mercado, é um pouquinho diferente do Bradesco. Então, alguns de vocês falando, o Banco Gerente pediu um movimento da conta de seis meses, o Bradesco foi três meses, é isso mesmo. Cada banco tem a sua análise de mercado. Então, fazendo uma capitalização, fazendo um seguro, se você conseguir fazer um consórcio, ajuda. Não que tem que fazer tudo isso, não. Se você conseguir fazer tudo, melhor. Mas se você não conseguir, você fazendo lá um TED, DOC, pagamento, TED, DOC, pagamento, um DDA, um débito automático da conta de água, luz, telefone do seu celular, quatro débito automático, cinco débito automático, ajuda muito, porque ele conta como produtos para o banco. Isso conta como pontuação para o banco. E para você, automaticamente. Então, fazer um seguro, uma previdência, uma capitalização, ajuda bastante. E movimentando a conta, dessa forma que eu estou falando para vocês. Isso ajuda muito a sua análise. Você fala assim, eu quero um aumento de limite. O gerente vai analisar seu histórico, vê que você movimenta bem a conta, ele vai lá com consigo tanto para você. Muitas vezes, o gerente, ele passa o cartãozinho dele lá no sistema, ele põe a senha, quando ele olha seu cadastro, o cadastro está lá assim, chovendo de limite para você. Você nem sabia disso. Então, faça isso. Esse é um caminho para você conseguir bons limites. E o principal, o relacionamento seu com o gerente da conta. Às vezes, você tem uma boa movimentação, bons produtos com o banco, e o gerente não consegue nada com você. Não consegue nada. Porque esse gerente não tem interesse em querer te ajudar. É difícil falar isso, mas é verdade. Tem muitos gerentes que não querem ajudar o seu próprio cliente. Nós temos centenas de casos aqui para contar para vocês, referente a histórico limite. Nós temos, eu vou contar um caso. Um caso de um inscrito do nosso canal, que ele tem um score ruim, mas, é... Minto, minto. Ele tem um score muito bom, muito bom, muito bom, e caiu na mão de uma gerente. E esse gerente tinha uma pequena trava, algum erro no sistema do Itaú com esse cliente do banco. E a gerente desse banco nem sequer se propôs a ajudar esse cliente. Simplesmente, ela deixou o cadastro de lado e não foi para frente. O cliente ficou lá esperando, esperando, e não saiu disso daí. Estou contando isso para vocês entenderem que você pode ter muito bom... É muito bom o seu score, relacionamento com aquela instituição, mas se o gerente não tiver um bom senso em querer te ajudar, não vai para frente. O demais era isso. Faça boas movimentações, compre produtos com banco, e depois você exija os seus direitos, que é limite de cartão, cheque especial, crédito pessoal, se assim você tiver interesse. Ok? Lembrando que cada conta corrente conta uma coisa. Por exemplo, uma conta essencial, que é gratuita, não te dá direito a esses produtos. Certo? Então, você teria que mudar de pacote. Uma conta exclusiva 1, ela também te dá só aquele direito daqueles pacotes. A conta exclusiva 2, ela te dá direito a alguns produtos. A conta exclusiva 3 e 4 já aumenta o seu potencial com o banco. Então, precisa também descobrir se você está enquadrado a qual tipo de conta. Se a sua conta for universitária, ela é travada também. Tomem cuidado, porque a conta universitária, a conta essencial, são contas limitadas. Então, vocês precisam descobrir qual é o pacote de serviço da sua conta para conseguir melhorar os seus produtos. Nós temos um caso aqui do nosso... Um não, vários, mas um caso que eu vou contar para vocês. Um cliente do Banco do Brasil Estilo, ele estava pagando 12,90 da conta e não conseguia nada. Ele só mudou a conta para o Estilo, para o pacote do Estilo do Banco do Brasil e começou a aparecer coisas assim para ele na conta corrente impressionante. E aí, ele falou comigo no grupo aqui do WhatsApp, Leandro, eu consegui isso, isso, só mudar o pacote. Então, é verdade. Mudando o estilo de conta ajuda você também. Então, se você vai na sua agência ou no site, verifica que tipo de conta que é a sua. Se é no Itaú, é Max Conta o quê? 1, 2, 3, 4, verifica. Se é no Estilo, é Estilo 1, 2 ou 3. Se é no Prime, a Prime 1, 2, 3. Se é no Varejo, qual é o estilo da conta? Tá bom? E assim, sucessivamente nas contas correntes. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo a esclarecer algumas coisas referentes a limite de cartões de crédito, cheque especial, tá bom? Dessas contas correntes aí. Tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o apoio de vocês aí no nosso canal de estar se inscrevendo, de estar fazendo comentários, de estar falando, Leandro, fala sobre esse assunto, eu estou gostando muito porque hoje mesmo esse vídeo é referente a muitos pedidos que foram feitos no nosso canal aí. Tá bom? Então, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal mais uma vez de Pernambuco, da Paraíba, o pessoal aí do Rio de Janeiro também que pediu pra mim mandando um abraço de novo, São Paulo, mas é o Brasil inteiro nos assistindo. E o pessoal de Brodowski aí, interior de São Paulo, que assistiu o nosso vídeo e falou, Leandro, manda um abraço pra nós aí de Brodowski que nós assistimos o seu vídeo em família. Então, eu estou mandando um abraço pra vocês aí de Brodowski, interior de São Paulo, tá certo? Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!